E aí, pessoal! Beleza? Pessoal, nós passamos dos 200 inscritos aqui no Youtube! Aeeeeeeeee! Valeu mesmo pelos likes, compartilhamentos e comentários! É por sua causa que o canal continua crescendo! Então, esse vídeo é pra agradecer esse marco alcançado, mas eu quero melhorar cada vez mais o canal. Por isso, eu decidi criar uma pesquisa pra ver do que vocês gostam, do que não gostam, o que mais querem ver e tal. Então, eu gostaria muito que cada um de vocês tirasse um tempo e respondesse. Eu coloquei o link na descrição do vídeo. Essa pesquisa não é demorada, quase todas as perguntas são de múltipla escolha e as suas respostas vão me ajudar a definir os rumos do canal. A partir delas, eu vou ver em que áreas devo investir mais tempo e quais não são tão necessárias. E se tiverem sugestões, podem falar que eu anoto todas aqui e sempre vou trabalhando em cima delas. Então é isso! Mais uma vez, valeu pela força e até o próximo vídeo!